Somos mulheres, negros, indígenas, trabalhadores rurais, professores, empresários e temos religiões diversas. Moradores do Norte de Minas, Vale do Aço, Triângulo ou Zona da Mata. As deputadas e os deputados estaduais representam as nossas diferenças no debate público. Eles estão na Assembleia para amplificar a voz de cada segmento da nossa sociedade. Cada deputado tem uma equipe que o auxilia no trabalho parlamentar. Mais do que um espaço físico, o gabinete é um órgão do poder legislativo. Os gabinetes funcionam no Palácio da Inconfidência, sede da Assembleia e no Edifício Tiradentes, que fica ao lado. Alguns deputados também têm escritórios no interior. É um modo de ficar mais perto das bases eleitorais. O gabinete facilita o diálogo do deputado com os grupos sociais que ele representa e contribui para que o parlamentar identifique os problemas que devem estar na pauta da Assembleia. A equipe do gabinete também organiza as informações para que o deputado acompanhe os projetos de lei que tramitam na Casa e ainda para que participe das audiências públicas e debates no Parlamento Mineiro. Os deputados e as deputadas são legítimos representantes da população. E essa legitimidade vem das urnas. Em 2022, os eleitos para a Assembleia de Minas receberam quase 6 milhões de votos. Isso é mais da metade dos votos válidos para deputado estadual. A nova Assembleia reúne 52 deputados reeleitos e 25 novos parlamentares. Um grupo diverso que durante 4 anos vai debater assuntos que interessam à sociedade. A nova legislatura tem 15 deputadas. Elas ainda são minoria, mas esse é o maior número de representantes mulheres de toda a história do Legislativo Mineiro. Isso significa mais diversidade e mais representatividade no Parlamento. O que é essencial para que os debates sejam plurais, tragam novos argumentos à tona e apontem boas soluções para os problemas. Os temas em discussão no Legislativo de Minas também são muitos. Educação, cultura, saúde, segurança pública, meio ambiente, agropecuária, entre outros. Esses debates ocorrem no plenário, onde os deputados e deputadas são os protagonistas. E também nas comissões, que realizam audiências públicas. Essas reuniões têm participação direta da população, de especialistas e de representantes dos mais diversos segmentos sociais. As reuniões de plenário e das comissões são divulgadas pelos canais de comunicação da Assembleia, que incluem TV, rádio, portal na internet, redes sociais e assessoria de imprensa. É assim que os debates do Parlamento de Minas chegam a todo o Estado. É com a participação da sociedade que a Assembleia discute e busca as melhores soluções.